E aí meus amigos, vocês tão bom? Pessoal, tô indo fazer uma pescaria Tô aqui Com o meu motorhome aqui, ó Só que eu vim pegar a minha traia de pesca Hoje eu não vou pescar com ele, não Pelo tamanho da Da traia de pesca, já dá pra imaginar o tamanho dos peixes, né? Olha só O tamanho da A minha caixa de carregar, meus anzol A traia é grande, hein? Tô aqui dentro do meu barracão Aí eu Minha casa rodando tá aí estacionada Agora eu vou mali Mostrar pra vocês Aonde que eu vou pegar os peixes Vou tentar pegar, né? Ver se eu pego alguma Esse barracão aqui Olha o tratorzão, velho, de esteira aí Bastante vídeo no canal aí das minhas tranqueiradas, velho, pessoal Reforma de caminhão Aqui onde eu Minha oficina, minhas tranqueiras, tudo Tudo bagunçado aqui, ó Mas se eu arrumar, eu não acho Tem que ser bagunçado assim Olha o fordão aí, pessoal Esse fordão aí tá uma novela também, hein? Enroscou no freio agora, pessoal Eu não entendo nada de freio Jacarezona tá ali, ó Tendo nada de freio e E não tá carregando Carrega, mas Solta o maneco Descarrega tudo na hora Vamos ver Não sei se tem cuica estourada Tem que ser em duas, né? Pra ver o vazamento, né? Esperar meu irmão chegar Ele vai dar uma viajada E tempo também, né? Uma correria danada Aquele loteamento lá Mas Vamos ver se daqui pra frente Sobra um tempo Olha aí, pessoal Olha aí, o motorhome Tá dentro desse barracão aí, ó E eu vou pescar aqui, ó Hoje a pescaria vai ser Do ladinho da minha casa Aí a minha cozinha aí E aqui tá Meu lago de pesca E ó Olha só A praia do pescador As varinhas Da mãe de vara Vamos ver se nós tiramos algum peixe aí Vocês vão ficar vendo, hein? Ó, o gato Eu falei que vem pra pescar Já tá assim, ó Os peixes tão com meninho ali Que eu joguei uma farelinha O gato tá ali, né? E aí, Bibi? Tá querendo catar um peixe? Então aqui tá bem cheio Tá bonito Que choveu Vamos ver se nós Olha lá Ele tá dizendo Que tá querendo Vai pegar um peixe, ó Aê, Bibi Vou tentar ver se eu pego Pra gente comer Aí, pessoal Vamos ver se nós pegamos Um peixinho pra janta A isca é ração de cachorro Eu fiz massa Eu fiz massa Vou pescar com massa A ração tá muito dura Ó, aê, Bibi Eu fiz massa Eu fiz massa A ração é dura, não pisga A massa bem molinha, na hora que bateu, gruda E era boa, porque pesou Deve ser pequena Opa, parece que é boazinha Essa já é daquela que o rabo é longe da cabeça Cabe em tela Já dá um frito Vixe bruto Chega aqui, dá uma de boba Se bobear, ela volta, que nem louca Falei, ae Chapona bonita Ae, pessoal Chique a tilapa, hein O gatinho já está miando aqui, querendo comer uma tilapinha Tilapia, você pode enfiar o dedo assim na boca Para tirar o zol Agora, para a culpa, é só Se enfiar, fica sem o dedo Olha Bonitona Dá um quilo e pouquinho, mais ou menos Essa vai para o óleo Vê se nós pega mais uma Duas já dá um Para todo mundo comer Já dá um frito bom Pegado três, pequena Essa já é maior Essa já dá Vai ter bem maior Aí o gato já está querendo fazer a festa Já tem outra mamana Já tem outra tilapia mamana Nada Eu estou pescando tilapia Estou pescando para cima Opa Essa é pequena Não me fura Essa vai para a vida Essa é mais Está boa para o ano que vem Eu quero a mãe dela A avó dela Pai dela O bisavô Sim, hein O bisavô deve estar Tem peixe aqui De dez anos Tem tilapia de dez anos As grandonas É veraca Difícil pegar Está babando Entre-a É veraca Até a próxima E agora Tchau 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 Tchau